Eu que imaginei que você fizesse de mim Uma noite só de prazer Uma dança apenas O que você me falou do meu coração Só por uma cheia de sedução Mudou a minha vida Não dá pra esquecer a emoção que senti por você O que não pode ser Eu te quero Eu não tenho tempo a perder a saudade Na hora que você quiser Beijo por beijo Solto por solto Arigas por amor Paixão por paixão Do seu jeito Sofa na sua roupa Sofa nesse sorriso Que está no palco da tua boca Sofa nos teus olhos Sofa no meu olho Então você Só faz a vida Guarda o seu sorriso só pra mim Mudou o seu olho em vez No meu olhar Me senti na perna Eu não arrepio Só meus olhos te tocaram Pra te encontrar Sofa no meu olhar Sofa no teu jeito Se o meu olho em vez Eu preciso ouvir Do meu olho em vez Estampado Na tua boca Estou sofrendo o teu olho Olha, eu me sigo em vida, eu quero viver um homem com você, eu sou uma na vida. Não entendo, por que não me falas, e é essa cara, para passas, juntas-me não entendo. Porque esse veneno, se cura e espalha, quando tens conversas sobre mim, por que, sempre está do rancor, por um homem que sofreu, que te amava e que deixaste, diz-me, fala, por favor, que mal que fiz eu, para não tratar-se como um palhaço, um vagabundo, um forte, coitado, não te deixava ter matado o vosso amor. O mal que fiz eu, para depois me ligar-se a vida, bem cada vez precipitado e linda, não te deixava ter matado o vosso amor. Eu peço por Deus, diz-me, o mal que fiz eu. O mal que fiz eu, para depois me ligar-se a vida, bem cada vez precipitado e linda, não te deixava ter matado o vosso amor. O mal que fiz eu, para depois me ligar-se a vida, bem cada vez precipitado e linda, não te deixava ter matado o vosso amor. Eu peço por Deus, diz-me, o mal que fiz eu.